Em celebração aos 60 anos da primeira igreja adventista na cidade de Alagoinhas, os adventistas da região se reuniram no estádio municipal Antônio de Figueiredo Carneiro. O evento foi uma resposta da igreja a diversas necessidades da comunidade. Nós estamos realizando hoje a vacina contra sarampo, que é muito importante estar tendo surto de sarampo em vários estados e quem não tem como comprovar que foi vacinado de 20 a 49 anos, pode vir se vacinar conosco. O Desperta Alagoinhas reuniu mais de 2 mil pessoas na tarde deste sábado no estádio Carneirão. O evento serviu a comunidade com várias ações sociais. O Desperta Alagoinhas é um evento socio-evangelístico, onde foi dividido em duas etapas. Primeiro, os pastores, 15 pastores aqui na cidade pregaram em 15 igrejas. Então fizemos um projeto evangelístico que está combinando hoje com o batismo aqui. Mas também tivemos uma feira de saúde atendendo a comunidade. Desde óculos de graça a ferimento de pressão, vamos distribuir 4 toneladas de alimento. Tivemos arrecadando no Hemocentro 100 bolsas de sangue. Então o Desperta Alagoinhas é o despertar da igreja para a nossa necessidade de evangelizar e a nossa necessidade de atender às necessidades daquele que tem menos. O Desperta Alagoinhas teve ainda a presença do prefeito da cidade, Joaquim Neto, e de líderes da Igreja Adventista na região. Este momento de celebração, 60 anos, não somente de igreja, mas de realizações e vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo. A celebração contou com a participação do Motoclube Novo Tempo, que fez o escudamento de novos integrantes do Motoclube. E como em uma celebração não pode faltar música, todos adoraram a Deus através dos louvores cantados por Daniel Lídio.